Vamos dar início à nossa 46ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, hábitos a deliberar. Temos para aprovação a ata da 45ª reunião pública ordinária da diretoria. Ainda há o diretor, tem alguma observação? Não tendo, considero, então, aprovada a ata da 45ª reunião pública ordinária da diretoria. Bem, antes de iniciar a nossa reunião, quero registrar aqui a honrosa presença da senhora Coletti, que é diretora da FERC, com quem assinamos ontem um memorando de entendimentos para a colaboração e cooperação mútua entre as duas agências, e o senhor Paul Guiotto, que é do Departamento de Energia da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Obrigado pelas presenças. Bem, nós, então, vamos iniciar a nossa reunião, solicitando o secretário que chama, então, o primeiro item da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item 22 foi retirado de pauta, bem como houve pedido de destaque para o item 21, a pedido do diretor-relator. Então, como é de praxe, a gente inicia a reunião, chamando o conjunto dos itens do bloco, que nesta reunião representa dos itens de 13 a 25, exceto os itens 21 e 22, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em conjunto, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2016. Primeiro, indago se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo submeto à votação, os itens do bloco compreendidos os itens 3 a 25, exceto os itens 21 e 22. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Próximo item.